Dutatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Quebrada, contando forte, ligando pra nada Faço o que quero e a vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai furar o, vai me furar nada Vai beber um whisky, vai querer ser Vai lembrar de mim, prenda toda madrugada Posso ativar esse seu modo salão Posso ativar, eu sei que tá pancada Eu te deixo alucinada Posso ativar, esse seu modo Posso ativar, eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Eu te deixo alucinada Bom dia, princesa Por favor, todo seu desejo, eu realizo apenas forte Sei que tu se amarra quando eu vou nichar de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós já não viu, é de gol, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faço o que quero e a vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai furar o, vai me furar nada Vai beber um whisky, vai querer ser Vai lembrar de mim, prenda toda madrugada Posso ativar, esse seu modo salão Posso ativar, eu sei que tá pancada Eu te deixo alucinada Posso ativar, esse seu modo Posso ativar, eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Vai, vai! Fui, fui